Olá, Birigui. Olá, região. Uma excelente manhã de sábado e domingo. Para você que acompanha a programação da TV Noroeste, estamos chegando com a primeira edição do mês de abril. Mês de abril com feriados, Páscoa, Tiradentes. A gente quer agradecer a sua audiência e também o seu carinho de todas as manhãs. Final de semana, das 11h ao meio-dia e 30h, tem muita informação, prestação de serviço e utilidade pública. Na edição de hoje, vamos falar sobre o vôlei futuro, o balanço dessa Superliga B e o futuro, tanto no masculino, a futura equipe feminina também, as equipes amadoras e das crianças lá na cidade de Aracatuba. Vamos falar sobre o autismo, informações sobre o transporte público na cidade, o aumento no preço dos alimentos, enfim, muitos assuntos a partir de agora. E a gente agradece a você que nos acompanha pelas redes sociais. Temos o nosso portal da TV Noroeste, o nosso canal no YouTube e a fanpage do Facebook. Todos os endereços estão aparecendo no seu vídeo. A edição de hoje do programa Nossa Idade já está no ar. E começamos o programa falando sobre o transporte público aqui no município de Ibirigui. Na semana passada, dentro da nossa cidade, nós entrevistamos o secretário de mobilidade urbana, que disse em primeira mão que o transporte estaria de volta na cidade a partir de segunda-feira. E isso aconteceu. A empresa Transmimo já está rodando com cinco ônibus em dez linhas. O intervalo de cada ônibus é de duas em duas horas, dependendo da linha. E aí cada ônibus acaba fazendo na prática duas linhas, dois itinerários.